Você olha esse antes e depois e pensa, que harmonização facial fantástica. Só que nesse caso, quem fez não foi o médico. A mágica é de um fotógrafo. A foto do Dr. Paulo Andrade é para mostrar para os pacientes que o que se vê na rede social não é sempre real. É quando o profissional manipula iluminação, distância focal, posicionamento do paciente, para favorecer os resultados que ele teve com tratamento estético. E naquela minha imagem, que não foi feito nenhum tratamento, você percebe o quanto de impacto tem em uma foto quando você manipula esses parâmetros. A tal harmonização fotográfica, efeitos de iluminação para simular procedimentos estéticos, consta até em diversas publicações científicas. E por mais que pareçam óbvios, os efeitos manipulados fazem com que muitos pacientes tenham problemas sérios. Esse consumo de conteúdo em rede social pode ter impacto, por exemplo, na saúde mental das pessoas. Levando ao desenvolvimento de ansiedade, depressão, baixa autoestima. Principalmente na população de adolescentes e adultos jovens, que é o público que mais consome esse conteúdo de rede social. Para não cair nesse tipo de ilusão, é preciso ficar atento aos ângulos. O tipo do cabelo, antes e depois, tudo isso traz uma grande mudança. Fabiane tem uma pele ótima, hoje veio fazer um botox preventivo. A boca também tem um aspecto natural, mas há pouco tempo, ela se deixou levar por fotos publicadas numa rede social. E ficou com parte dos lábios deformada, como mostram as fotos. A gente sempre acha que pode melhorar. E quando eu comecei a seguir essa pessoa, eu fui nela, o que ela deformou a minha boca. E eu mandava mensagem, assim, relatando o que estava acontecendo, a minha insatisfação, que tinha ficado muito roxo também. E eles não me deram retorno nenhum, que foi quando eu procurei meu dermato, né? E ele colocou uma enzima que tirou esse ácido. Isso pode colocar a sua saúde em risco, levar a exageros. Então, eu recomendo sempre procurar um profissional que seja credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia ou pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E que você avalie de forma crítica os resultados que você vê em relação aos parâmetros que foram utilizados na foto do antes e do depois, para evitar cair nessas armadilhas. A Paula é fotógrafa e explica que com luz é facilmente possível esconder o que desfavorece, sem precisar de agulhas, preenchedores e até mesmo filtros e edição. Eles ficam em busca, ah, né, dá para fazer isso no Photoshop? E aí eu explico que com a própria iluminação a gente consegue fazer com que esses defeitos, né, que eles consideram como defeitos, sumam da foto sem precisar de uma edição depois, porque a luz, ela tem esse poder. Agora a gente vai entender na prática como funciona a harmonização fotográfica. Primeiro, vai ser essa foto aqui, ó, com a iluminação totalmente errada, ou seja, vai evidenciar linhas de expressão, olheiras. A Paula já está preparada aqui para fazer essa que não vai me favorecer em nada. Vamos lá, Paula? Bom, agora a gente vai mudar a iluminação e a Paula vai fazer a foto para evidenciar os meus pontos positivos. Vou sair aqui para ela já transformar aqui o estúdio. Já deu para observar que a iluminação está toda diferente, a luz agora está de frente para mim. E agora que tentaremos fazer essa harmonização fotográfica mudando então o ângulo da luz. Agora vamos lá, a Paula já está aqui. E olha que nem usamos muita luz na segunda foto. Quando um profissional, no caso de estética, posta uma foto, o cliente quer sair com aquele resultado. E nem sempre a estética vai chegar ao ponto que a iluminação ou até mesmo algum tipo de edição possa trazer para aquela fotografia. E a busca por esses resultados, ela é muito perigosa e infelizmente cada vez mais comum nos nossos consultórios. Pacientes que chegam buscando resultados que não são reais. E cabe a nós médicos utilizar todos os meios e ferramentas de comunicação para orientar em relação ao que realmente pode ser feito.